E aí E aí Você tá pensando no Yas não, vai aí no final dos contos pra essa Leblanc Eu tô curioso pra ver como isso vai funcionar, porque em primeiro lugar, Riven É uma campeã bem interessante nessa matchup Ela consegue ir atrás da Camille, ela tem muita mobilidade É a Dayane do Santos que a gente tem no League of Legends, né? Pula atrás de pulo Então é uma campeã que pode funcionar muito bem Vamos ver que por enquanto o Promice ali tá com um flash Vamos ver se ele vai acabar indo com um flash ou se ele vai trocar com um incendiar Porque nesse momento Até falando um pouco sobre essa matchup de Ziggs com Ezreal é justamente por conta do alcance, né? Então, pelo menos essa escolha de Ziggs foi muito interessante Tem todo o controle de terreno que ele consegue oferecer e olha Promice, foi pra cima, caiu no bait O Betão jogou a isca E o... A ação do Nick Cesar é que fica complicada Que você como caçador, quando tá tomando pressão no mid, no top e no bot, acontece isso Você é invadido e o Guti tá indo pra cima dele, jogando pra cima duas vezes, o Nick Cesar Nossa... É batido pro Betão O Zara Red tenta a sorte, tenta ir pra cima do Guti, não consegue Nossa... Falando no um contra um... O Betão Tinha alguém que tava bem na frente do ouro Em relação a ele nesse momento Passa lá e pra cima Promice Aí a Fúria Geraldo sendo utilizado na sequência Se é Betão com vantagem que a Fúria quer É Betão com vantagem que a Fúria vai ter É Dive Bota os pingos nos I, sabe? Exatamente A Red é que pelo menos o Promice não teve O que a Fúria tem é que o Nick Cesar Tinha pelo menos tá fazendo aquele dragão Eles aproveitam muito bem que o Promice Cozinha ali na Rota do Senhor e fazem essa jogada O Kik agora tá sendo cercado por três jogadores aqui na parte central A equipe da Red vai fazendo a movimentação Flash justamente pra tirar o Midianer de lá O Nefesto vai se aproximando Atordoaram lá por trás o Sora Red Ele já se reposicionou O Telas vem liderando o inglês da equipe da Fúria Passa o Ultimate Passa o Flash Na equipe da Red Tentando ir pra cima do Guti O Telas tá por aqui E o teleporte bota o Promice Na cara do Snaker E ficou sozinho aqui na parte de baixo Pressão Continua expandindo a sua vantagem em cima do Promice O Sora Red aqui no Mid Continuou brigando Só que ele vai levar na pior Quase de novo que o Sora Red cai E o Betão vai chegando por aqui Porque o Betão ia pra cima Ele tá aproveitando e transferindo toda a vantagem dele Da rota superior pro restante do time O Telas canalizou o Flash Vem também o Guti Cai a bomba do Ziggs E cai também um corpo A equipe da Red vai sofrendo um avanço Da Fúria Bagagem A torre tá em vias de ser derrubada O avanço do Rakan não consegue Conferir o engage Tá esbarrando em 21 agora Exatamente A Red tá tentando pelo menos Aproveitar dos espaços que podem A Fúria tá deixando passar os dragões Então pelo menos Tá trabalhando em cima dessa condição de vitória Em cima desses dragões A gente tem o Sora Red Nossa É Arauto aqui na parte central Tem Arauto sendo utilizado E com isso é T2 E vai pro chão Nem vai precisar da cabeçada do Arauto Ele vai dar ali Mas é só Só que ele confere Pra garantir que a T3 Vem na sequência Vem pra levar a T3 Já são duas cabeçadas O Telas vai pro engage A equipe da Fúria vai pro meio da base O engage foi feito Sai de lá com o Flash O Nefeste já usou também o seu Enquanto a equipe da Fúria Vai levar Na equipe da Red Eles querem objetivo Eles não 46 segundos De jogo E vão levar também Um dragão doce Um dragão esse Não dá Não consegue dar um passo Joga ali Então o Snaker Deu uma bomba certa ali Pra dar um scout Em cima da Red Só que olha o engage Pegaram o Telas aqui Na verdade o Telas Pegaram dois aqui Na parte inferior Já caiu no chão O primeiro O Promise É purê Atrás de purê E o Telas é engage Atrás de engage Ficou neutralizado No meio do caminho Quase Quase Que ele cai Mas a Fúria Continua no avanço 21 minutos de partida Eles estão quebrando O segundo inimidor E o Kik não quer parar O último 80 Sorte Ele com o Flash Sai Se realoca Mas as torres Da base Estão caindo O engage é feito Pega três jogadores Por ali O boot A equipe da Fúria Vem um a um Derrubando os jogadores Da Red Kenned Meu amigo Não tem mais Torre Já já Não vai ter mais Nexus É mais uma Vitória da Fúria Não dá Vai banir A Fúria do Betão Ele nem jogou De Jace ainda Em coisas que ele pode Realmente mostrar Para a gente Se você deixa De banir o Lissin Por exemplo E banir esse Shinzau Que é uma prioridade Bastante grande O Lissin fica aberto Tem um flex gigantesco O boot Tá jogando bem demais Com esse Shinzau Que até Para se repensar Para a Red Pensar Se realmente Vale a pena Deixar esse First pick Nesse caçador Tão forte 100% De abates O Lissin 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 O Lissin